Você quer saber como fazer um pilar de steel frame, mas não tem ideia, ninguém nunca te explicou e na verdade sempre falaram que steel frame não tem pilar. Eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente como é que você faz um pilar treliçado, extremamente reforçado e que aguenta muito peso. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há quase 15 anos o mercado da construção é seco, já fiz obra em todos os... Em todos os Brasil, não, né? Em todo o Brasil! Estou nesse momento aqui em Salvador, na casa da minha tia. E se você não está acompanhando esse especial daqui do nosso bloco, Construindo Steel Frame, fazendo a varanda da Tia Dulce e não deixa de se inscrever nem ativar o sininho porque, cara, está tendo um especial e estou mostrando passo a passo como é que a gente está fazendo esse puxadinho aqui, ó, de steel frame, essa super varanda. E hoje, a gente vai montar os nossos pilares treliçados. Para ser bem sincera, eu montei aqui, ó, dois antes para testar, antes de gravar o vídeo. Montamos antes para testar e aí deu certo, aí ficou bonitinho. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente montou para ficar bonitíssimo. E aí você vai entender como é que tem que ser um pilar de steel frame e a grande maioria das vezes ele tem que ser treliçado. E todo o cuidado que você tem que ter para ele ficar esquadrejado, alinhado, tudo bonitinho, tintim por tintim. Então, ó, como é que a gente fez? A gente trabalhou com guias, né, para o banzo superior e banzo inferior. E o restante a gente fez com o montante, né? O montante é o que tem essa abinha daqui. E aí a gente encaixou as verticais, pá, 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 piscando ela. A gente marcou as distâncias porque a gente tem um projetinho que você vai ver que eu vou te mostrar. E depois foi encaixando as diagonais. E dessa forma aqui a gente tem dois pilares. E aqui embaixo a gente não botou o final porque o final é onde vai o chumbador, onde a gente vai fazer o engastamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai chumbar a peça e depois a gente vai encaixar. Na hora que for encaixar o pilar, a gente vai mostrar para você. E isso aqui, ó, foi fundamental, o nosso esquadro. Porque misericórdia, isso aqui, para poder sair do desalinhamento, você não tem noção. E esse é o nosso super contoco de madeira, que você viu como martelo. Que eu achei melhor do que o martelo porque a gente aqui está sem martelo de borracha. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo o nosso pilar. Primeiro, a partir do nosso projeto, a gente tem a nossa lista de cortes. E se você já viu os outros vídeos, você viu que a gente já cortou todos os perfis e identificou eles. E agora o que o pessoal fez, eu vou mostrar para vocês. A partir dos perfis que eles já cortaram, eles organizaram os perfis que são necessários para fazer o pilar. A Estherzinha, nossa super arquiteta. O Vitor, nosso assistente, faz tudo. Esse aqui faz tudo, gente. Ele edita vídeo, faz campanha, marketing e monta o Steel Frame também. E aí, ó, a Esther tem aqui no celular dela o desenho da treliça. E ela vai pegar na peça junto com a trena e ela vai marcar as medidas. Então, nessa primeira etapa para fazer o pilar, você tem que ter as peças já cortadas, organizadas. Trabalha numa mesa, num balcão que é melhor, tá certo? Uma canetinha e a trena para fazer as marcações. E esse é o nosso pilar treliçado. Então, vamos lá. Com a marcação já feita, igual a gente tem aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as peças de 30 centímetros que estão indicadas no projeto e estão encaixando. Por isso que é muito importante, mesmo com o perfil stick em vara, você ter um projetinho. Que aí você tem todos os tamanhos, todas as identificações e fica tudo muito mais, vamos dizer, otimizado. E olha o truque. Ah, o Vitor já fez o truque do encaixe, Vitor. Mostra para eles como é que é o truque. Então, ó, gente, para encaixar, né, às vezes assim, quando você vai fazer assim, ó, é difícil. Então, qual é o truque? Você encaixa inclinado e gira. Exatamente. Aí tem que ter um pouquinho de força, né? A madeira resolve. Aí a madeira resolve. E aí você vai, gira e ele fica encaixadinho. Se você não tiver um martelo de borracha, igual a gente não tem, a gente usa a madeirinha para dar uma batidinha. Importante nessa etapa você usar sempre luva, viu, gente? Porque os perfis cortam muito. Então, ó, viu? Eles estão fazendo os encaixes, o perfil alinhado certinho, batendo com a linha. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo esses encaixes das nossas peças horizontais. E agora, já com as verticais encaixadas e alinhadas direitinho, o Vitor, que até ontem nunca tinha parafusado na vida e estava chamando parafuso de prego, vai começar a fazer os aparafusamentos, que agora ele já virou muito habilidoso, né? Nessas horas é sempre bom ter um homem, gente. Porque mais fácil que seja, homem, não adianta. É mais forte. Eu boto os homens para trabalhar todos, meu. E, ó, tudo isso a gente vai fazer com o parafuso aqui, ó. 4,8 por 19, sendo que 4,8 é a bitola do parafuso, então é o diâmetro dele, e 19 é o comprimento dele. Cabeça lentilha, ponta broca e, ó, com essas ranhurinhas aqui atrás da cabeça, que ajudam na hora de ranger a estrutura. Então, ó, os meninos estão aqui e eles vão começar a parafusar. Então, agora, ó, a gente já está com tudo a parafusadinho direitinho. E a partir do projetinho, a gente vai encaixando as diagonais. As maiores diagonais estão aqui embaixo e estão lá em cima. E as daqui do meio... Ah, Esther, calma! A gente vai estar encaixando aqui na ponta. Então, a gente encaixa elas fazendo desenho de uma trelice. Então, essa vem para cima, a outra vai para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a gente vai encaixar todas elas e a parafusar, exatamente igual a gente fez com a vertical. Agora, a gente tem o outro lado, que é a nossa guia... Ui, está quente, quase que estava no sol. E aí, a gente vai encaixar e a gente vai dar um truque bacana para ela encaixar tintim por tintim. Porque, gente, essa parte daqui, você dá bobeira, vai dar trabalho. Você pena para encaixar. Então, ó, como é que eles estão fazendo. E aí, a gente vai encaixar. Então, acabamos o nosso pilar. É isso aí, Sterzinho e Vito. Acabamos. E olha só que incrível. Bota ele aí em pé, gente, para vocês verem como é que vai ficar. Olha só como é que ele fica alto. Então, a gente tem aqui, ó, uma lateral, outra lateral que a gente fez com guia. Diagonal e travessinha que a gente fez com montante. Está vendo como é que fica assim, ó? E o que é que é legal? Esse movimento é para travado nesse sentido e nesse sentido, assim, ó, nesse sentido para se movimentar, né? A gente vai botar aqui, ó, nesse sentido da varanda porque nesse aqui a gente tem a alvenaria. Então, olha que legal. Fica todo montadinho. Muito bonitinho, bem travado. E você vê que é simples, né? Vito, que nunca tinha visto um parafuso na vida. Sterzinho, arquiteta, Nutelinha, que está começando com a gente. Montaram sem dificuldade. E o que que acontece? Steel frame é simples, mas não é fácil. Você pode montar de forma muito ágil, precisa e simplificada, igual o pessoal fez aqui atrás. E tudo isso eu mostro para você na minha imersão de steel frame, que acontece dentro de uma fábrica de perfil. Lógico, lá você não vai precisar cortar e ter todo o trabalho que a gente está tendo. A gente trabalha com perfil engenheirado, que é tudo no tamanho certo. É só montar e seguir o desenho. Mas todas essas técnicas de montagem você vai aprender lá de forma, olha, magnífica. De uma forma que ninguém ensina. É sério, que ninguém ensina. E a forma que eu uso para trabalhar até hoje. São mais de 15 anos de experiência. Então, se você quiser saber mais, não deixa de clicar no link aqui de baixo no descritivo para saber sobre a nossa imersão de steel frame. E lá na imersão a gente fala sobre montagem, sobre projeto, sobre fechamento, sobre orçamento. Então, a gente fala sobre tudo um pouco e, querendo ou não, você vai estar comigo três dias para perguntar o que você quiser. A gente junto vai estar acabando com todas as suas dúvidas e o que você aqui sabe sobre steel frame. Não deixa também de se inscrever, dar aquele like e ativar o sininho para continuar assistindo aqui o nosso especial da varanda da Tia Dulce. Pois é, no nosso bloco Construindo Steel Frame. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente se vê. Tchau.